e salve tropinha primeiramente sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal mate play teto games eu sou Mateus já deixa o like se inscreva no canal e bora para o vídeo galera hoje eu vou estar aí mostrando os jogos que tem gratuito atualizando aí o canal aí o pessoal do canal jogos gratuitos do país Nova Zelândia beleza vamos lá no Playstation história para a gente ver aí os jogos que os cara não tá encontrando eu vou caçar eles aí agora para ver se a gente encontra aí pode ser que o vídeo chegue aí 14 minutos aí mas vamos ver o que que a gente vai encontrar beleza o cara falou aí que não achou o FIFA 16 não achou o PS 2018 e o Google for Assis também tem muita gente que não tá encontrando ele para baixar e uns e os demais jogos aí vamos ver aonde que está esses jogos antes que a PSN está escondendo beleza se você não é inscrito é claro né já se inscreva no canal já deixa o like e o primeiro aqui o games aí aqui você vem filtrar e filtrar não aqui aqui meu irmão trimédio Trial vamos ver qual que é os que tem aqui trimédio Trial ó o Farquari 4 dá para brincar um pouquinho com ele tá gratuito dá para jogar claro e aí e aí tem o Farquari 4 clássico e o The Walking Dead e o Flash Black e ver os mesmos jogos tá aqui parece que não mudou foi nada pode ser que tenha tirado mas adicionado eu acho que não deixa eu ver se tem algum algum aqui que eu nunca vi todos que tá aqui eu já vi a imagem não tiver Oi galera vocês me desculpa aí beleza e deixa o like e deixa nos comentários aí também qual o vídeo que vocês querem que eu dou uma atualizada aí ou então se vocês querem que eu ensino aí de novo como tá criando alguma conta de algum país beleza deixa nos comentários aí o que vocês quiserem uma opinião uma sugestão ou então uma reclamação aí o que vocês acham que tem que mudar no canal e que a gente dá uma melhorada aí que isso aqui nunca vi não e aí e aí o que parece mais um jogo infantil do que o produto e o Anderra em combate esse aqui também não tinha parece ser bom esse lá um e aí e aí e aí oi não e aí nunca vi parece ser bom também altman batman Aparecendo no Batman É, aqui não tem muita coisa não Aqui, ó Aqui você vê em trimédio e trial 194 Você vê em pris Vem em 216 que aparece Já são jogos diferentes O Batman É a série, no caso, episódio 1 Lógico que eu não quero isso, né? Pelo amor de Deus Quero ver Parece ser um filme, sei lá Eles falam que parece que é jogo Batman Black Black Blackgate Ah, não sei se ele fala um troço Pô, gente, eu tenho que fazer uma aula de inglês um dia na minha vida E gravar um vídeo E não saber falar outra escrita É difícil Não é fácil não, pai Tô caçando Vou mostrar o Comit 9 Que eu não achei ele até agora Termitei Termitei O mesmo jogo? Não tem Então vamos sim A B11 A gente filtra A gente filtra 1430 Aí, aqui que o pessoal perguntou Onde que tá O mapa O pack de mapa Do Call of Duty Black Ups 2 Você cria uma conta no país da Colômbia E tá lá Aí só cê vir aqui, ó Aperta filtrar Que no caso é o L2 E vai descendo até você achar ele Tem jogos aí que Dependendo de ser o B2 Ele vai pegar Dependendo, ele não pega Então é variável Algum pacote de mapa aí Pegar Quando é gratuito, entendeu? Agora se cê comprar Certeza que vai pegar, né? Bet o que? Pinball? Ah Vamos ver se tem pinball PSN Na moral Já lançou o Playstation 5 E ela não lança Aí, ó Call of Duty Advance of War Grátis também Aí eu podia colocar no título aí Como baixar Ah, é o que? Ah, é papel I8 Cê vê, é papel S3 E papel S4 Vê se tem outro Call of Duty aqui Então galera Cê quer filtrar mais? Cê aperta aqui, ó Filtrar Aqui filtrou Cê vem e coloca Aqui, ó Shorter Pronto Que é de tiro Aí cê vai encontrar mais rápido ainda Que se cê for não Outro país Não Aí já tem aí O Call of Duty Black Ops 3 Mas é Tem que pagar Com certeza Deve ser muito doido Eu não tenho ela não Ainda vou comprar ela ainda E não é caro não Essas aqui que eu tô falando Só que é no caso No BO2 Que tá gratuito Aqui é outro É outro país Mas também não tá de graça Também não Isso aí só tá pra ver mesmo Que nem preço tem Vamos pros jogos lá Vamos na BEMOS Aí a BEMOS já dá Outra Outra quantidade De jogos O que acontece Quando cê filtra lá Antes que tem jogos Completos Vai aparecer Os que a PSN Coloca no caso Misturado lá Nos jogos Completos Aqui Já vem Todas as temas Entendeu? Aqui no caso Se eu quiser procurar O Mortal Kombat 9 Eu filtro aqui Escolho Acho que é Não Esse aqui é carro Se eu não me engano Simulation Eu não sei qual que é Fight Acho que é Fight Que no caso Aí falei Fight Que no caso É pra você tá achando O Mortal Kombat 9 Mas eu vou Voltar E vamos ver Qual que tem aqui Acabando a lista Aqui A gente encerra o vídeo Beleza? Então vamos descer Eu não sei O que que o YouTube Tem Ou o que que ele tá arrumando Ou o que que os anunciantes Estão fazendo Porque Eu gravo um vídeo Não falo palavrão Percebo também Que não tem nada de errado No meu vídeo Eu coloco Posto ele no canal Ele pega Vamos supor 50 mil views Aí ele tá Monetizado Até 50 mil Passou de 50 mil O YouTube vai lá E fala que o anunciante Não quis Anunciar no meu vídeo Mais Porque Fez uma análise manual E o cara que assistiu O meu vídeo Falou que Não é pra pôr anúncio Então Eu não sei Um dia Se Deus quiser Eu vou ter uma resposta Desse YouTube aí Que é difícil É Portanto que os meus vídeos Mais Me dava mais renda O YouTube Praticamente Já cortou todos Entendeu? Aí é o Mortal Kombat 9 Que eu falei Infamous 2 God of War Volume 2 Deixa eu ver aqui Killzone 3 God of War 3 Infamous O Dragon Ball O pessoal perguntou Onde que fica O Dragon Ball Boots Limit No caso É a demo Tá aí Beleza Nova Zelândia É porque é assim O pessoal assiste o vídeo Mas infelizmente Eles Não presta atenção No que a gente fala Eles pegam O que a gente fala de errado Isso aí eles pegam Aí vai lá e comenta Agora O que ele precisa Ele não vê E não escuta também Entendeu? Deixa eu ver qual que tem aqui Estiro Aí ó Então Vamos voltar tudo Eu quero achar Algum jogo Gratuito Infarture Game Filtro Aí eu venho Free Coltrane Clip Timed Trial São dois aqui No caso né Ou então você pode descer E caçar manual Aí tem aqui Tá escrito demo Claro Você volta Acho que tem uma parte aqui Também que tem Os jogos também Cadê? Não é aqui Games É aqui ó Temos Que se você olhar Ah mas lá Tá escrito demo Aqui também tá escrito demo É a mesma coisa Tem nada de mesma coisa Não Lá é uma demo Aqui é outra Então se você tá passando Num lugar E achando que se você for Em outra Vai ter as mesmas coisas Pode ter certeza Que não Entendeu? Portanto Porque é por isso Que os caras aí Não conseguem achar os jogos Aí Porque eles vão pra um lado Vão pro outro Vão pro lado Vão pro outro E acabam não achando O que realmente eles querem Porque não tem A tal da Santa Paciência Entendeu? Pra poder tá encontrando Já tamo em outra página Já Entendeu? Definha se todo mundo conhece Peidei Peidei Ó quem peidou Vocês peidou aí gente? Deixa no comentário aí Você peidou Você tá doido Tio Peida não Então é isso aí galera Vou voltar O vídeo já tá Longo demais Qualquer coisa aí Vocês deixem nos comentários Qual vídeo Vocês querem que eu atualizo Beleza? Pra vocês aí Infelizmente Não Infelizmente nada Infelizmente não Vou tirar esses dois vídeos aqui Vou pôr no PC E vou Vou gravar um outro Vou escolher um país aqui Quarticroácia Tá vendo? Americana A tão sonhada americana A gente vai entrar na conta da americana É No caso Estados Unidos Pra poder ver aí O que que tem De interessante lá Beleza galera? Até o próximo vídeo Vamos deixar Uma capa aqui É claro Que a gente não pode Deixar passar em branco Vamos colocar o Coffee Blackups Não Isso é um discurso Eita Fiqueira Vou mostrar o Ponte Então no caso Você que quer Esse jogo aí Deixe Deixe nos comentários Entendeu? Já mostrei a conta aí Então deixe nos comentários Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu vou estar soltando ela aí Pra quem Deixar nos comentários aí Que realmente Quer o jogo Entendeu? Não pra deixar o jogo Guardado aí Igual eu tô Tá guardado aqui pra mim O cachorro tava Surtando ali Do lado ali Então vambora Galera Até o próximo vídeo Basta um pouquinho aqui Eu sou o Matt Play Teto Games Se inscreva no canal Ative o sino de notificação aí Pra não perder nada É claro E deixa o like aí O joinha no caso E galera É assim ó Deixou o like O Youtube E vai te indicar O meu próximo vídeo Que eu estou postando No canal aí Beleza? Até o próximo vídeo Um abraço bem forte Obrigado mesmo Deus abençoe Aos 10.500 inscritos Do canal aí Até o próximo vídeo É nóis Fui Salta Peludo Tchau 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 Tchau